Rapaz, nós viemos aqui dentro da ZF Pra fazer um negócio especializado Top, com procedência Olha aqui Nós estávamos avaliando O eixão aqui Rapaziada, uma vez que eu não tinha Terezona Ela quebrou O calço do eixo piloto, atrás ali Aí meus patrões disseram Não, porque isso aí é só soldar Leva ali no torneio e solda Eu lembro certinho, o torneio me cobrou 150 reais Pra soldar Ele não partiu o eixo, o calço atrás E aí quando o solda que aquece Aquilo, destempera o eixo todo Isso não funciona, mas aí o cara vai na pilha dos outros E tal, aquele negócio, o cara sabe Beleza, vou gastar 150 reais E na minha mente, na minha ideia Eu pensava assim Que um eixo piloto é coisa de 3, 4 mil reais Deus o livre e tal Eu baixei a caixa 5 vezes Ela degolava o disco O eixo piloto trabalhava vibrando E degolava o disco Até que um dia Liga pra lá, liga pra cá E coisa e tal Comecei a pesquisar Dá um estalo na gente Depois de cair tanto Aí liguei na ZF Custou 750 reais na época O eixo piloto zero ZF original Da caixa 130 Que é diferente dessa E aí fizemos o orçamento de tudo quanto é lugar Liga pra um lado, liga pro outro Pede peça aqui, pede lá Não, tenho isso, mas não tem aquilo E coisa e tal Precisávamos de uma prensa Precisávamos de alguma coisa pra tirar Desmontar ali e tal Então o que nós vamos fazer? Viemos direto na ZF Autorizada mesmo Oficina credenciada Top Vamos comprar as peças Direto dentro Na ZF E eles vão montar o eixão pra nós Nós vamos levar o eixo pronto Montado No caso o Bob vai montar a caixa O Bob vai regular O Bob vai montar a caixa Mas vai sair daqui Já as engrenais no eixo pronto Que é na prensa Aquela coisa toda e tal Que facilita muito Os vídeos talvez estejam saindo um pouquinho atrasados Estamos colocando dois por dia Pra não perder nada aí Mas hoje é quarta-feira Então acredito que Quarta Agora já vai dar metade da tarde aí Hoje a gente sai daqui O Bob vai tentar montar alguma coisa hoje à noite Deixar adiantado Amanhã na quinta Essa caixa fica pronta Eu já marquei carga pra esse caminhão Vamos pela fé Como você diz Eu marquei carga pra esse caminhão Já pra sábado O caminhão vai carregar sábado pra Ilhéus Então agora vamos acompanhar ali A desmontagem e a montagem Nas ZF Peças e Serviços Autorizadas Rapaziada Estão tentando tirar esse Essa A engrenagem que ela tá no eixo aqui Se ela não sair de boa Daí condena o piloto Aí vai mais o piloto O Bob já vai aproveitar pra lavar as peças ali Já vai lavando lá Então o Bob vai dar uma aquecida aqui Pra ver se ele sai de boa Se não sair aí condena o piloto Esse eixo piloto aqui Ele é diferente daquele lado gelado Aquilo gelado na época Eu paguei mil e pouco Mil seiscentos, mil quatrocentos, mil setecentos Menos de dois mil reais Isso aqui custa três E tal e paulada Três, trezentos e pouquinho Esse eixo aí Então se conseguir tirar essa engrenagem Que ele tá tentando ali Ali onde ele tá aquecendo ali É a capa do rolamento Mas se ele conseguir tirar essa engrenagem Aí dá boa A gente aproveita o piloto Se não Tem que botar um novo A engrenagem já vai nova Essa engrenagem ali já é Ela já vai nova de todo jeito Ó, o rolamento soltou Já é meio caminho andado Ó, o rolamento soltou A capa Há uma probabilidade da Soltou sem danificar o eixo Pelo jeito, né? É, não é verdade Pois é, mas ele não chegou a danificar nada, né? Não chegou a colar Agora vamos ver a A engrenagem, vamos ver Fazer um reaproveitamento desse O piloto aí O outro na época que eu troquei lá do gelado Quase nem precisava ter trocado Eu troquei com uma garantia Já que abriu a caixa trocou Porque ele ia eixo lá de novo Dava pra ter utilizado o outro Não sei se alguém lembra dos vídeos aí Agora esse aqui, vamos ver Finalizar É tudo muito caro Vai Vai dar uns 20 mil O custo pra arrumar essa caixa aqui Vai dar uns 20 mil frouxo Até aí não é por causa de 3 Que a gente se incomoda Pra ter que abrir de novo, né? Vamos ver Mas se Deus quiser Ele vai soltar aí Sem danificar o eixo Rapaziada, nós estamos numa saga Atrás de peça pra Pra essa caixa Temos numa saga aqui Que é uma loucura, tá? A caixa que eu achei Por 20 mil Vamos ver, não presta A caixa que eu achei Por 22 Vamos ver, não presta Caixa boa Achamos uma 28, né Bob? BR Caminhões em Curitiba 28 pau 28 A caixa do gelado A base de troca 15 Claro que não precisa, né? Mas pra vocês terem uma ideia Do que Ali vai, será? Meti as caras E Só pra vocês terem uma ideia De diferença Tipo a caixa do Eurotec Pra caixa dessa Do Stralis É o quanto que eles melhoraram O Eurotec Saiu Saiu o Eurotracker Aquele O traçado 420 A galera puxando Não havia esco aquele E essa caixa Que tá ali no gelado A caixa do 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 Stralis Já tipo 380 O quanto a menos Essa ali é 410 Mas vamos chutar menos 380 E o quanto que ela é mais reforçada É Cada engrenais É como se fossem engrenais Do gelado Dupla E nós estamos correndo atrás Pra ver se nós achamos Um eixo piloto Porque lá na ZF O eixo piloto Da Dessa caixa ali De alumínio Dessa caixa ali Como é que é a numeração dela? 2280 2280 Minha cabeça tá a milhão A do gelado é a 16 1650 E aí custa 3.800 reais O eixo piloto Na No BR caminhões Aqui Nós ligamos lá Beleza não Custa Ele faz 1.600 Ele fez né 1.600 3.800 Pra 1.600 Olha a diferença Claro que lá é usado né Mas usado O cara olha Vê tudo Linha na pipa Só que chegamos lá Ele não tinha O que ele tinha Era o eixo piloto Da 1650 Que é A que vai no gelado Então agora Nós temos Indo em outro lugar Aqui Que o cara Tem algumas peças Nós vamos ali Dar uma olhada Pra ver o que que tem E Porque esse negócio De engrenagem Pra gente Pra comprar Ou compra nova O casal nova Ou o casal usado Que saiu dentro Da mesma caixa Que já trabalharam juntos Já é acoplado Não tem como eu comprar Uma engrenagem De uma caixa E a engrenagem De outra caixa usada Porque daí ela não vai Acasalar Ela vai roncar Ela vai zoar Vai trabalhar errado E pode até Quebrar os dentes E danificar a caixa toda Então Se for pra comprar É De esparelho Lugares diferentes Comprar uma no auto peça E outra no outra Ela tem que ser É Nova Usada Só se saiu De dentro Da mesma caixa Entende Então é onde É mais difícil Da gente Encontrar Nós estamos Ainda atrás Fazendo essa pesquisa Essa correria Ainda atrás Porque Por exemplo Se o eixo lá Da BR Caminhões O piloto tivesse dado certo Que ele estivesse lá Seria 1.600 Pra 3.800 Estamos na corrida É Já dava quase As engrenagens Então nós estamos Na corrida aqui Pra ver Rapaz 20 conto Vai gastar Tá 20 mil Vai frouxo 20 mil Já deu O orçamento Que nós fizemos aqui Nós estamos brigando Pra ver Se não Se não Se não ultrapassa Aqui vai reto Que vai lá na frente E se não ultrapassa Muito Os 20 mil Os 20 mil Rapaziada Chegamos No mais um lugar Eles tem uma caixa nova Perfeita A moça vai lá ver o preço Quanto que é De repente nós Troca direto a caixa E o ex-piloto A menina foi lá ver também Porque das peças Que nós precisamos O ex-piloto Ela tem Daí foi lá buscar E foi lá ver Quanto que custa o preço E olha só Que ambiente Rapaziada A caixa Inteira Completa Ela tem pra vender aqui A mulher que atendeu nós aqui Ela tem pra vender E o seguinte A caixa 29 mil E ela fez 28 Tirou milão Esse povo apagado Tem que ser meia vista Então Tirou mil reais Tá no preço Mais ou menos No preço Lá onde a gente foi ver Lá nas outras lojas Na casa do 28 27 30 Pediram 35 Já Então tá Mais ou menos assim 26 Mais barata E aí o seguinte Vamos levar pelo menos O ex-piloto Como vê Não tem mais o ex-piloto Porque a caixa Eles pegam na troca E a caixa Que eles pegaram na troca Tava muito destruída Ela também travou a bomba E azulou Zerou a caixa Que eles pegaram na troca Aproveitaram pouca coisa Inclusive o eixo Não aproveitou mais Rapaziada Eles aqui Estão fazendo Vou mostrar o caminho Pra vocês ali Eles estão fazendo Uma 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 rifa De um É um VM É um VM né Nem é um VM Aqui rapaziada A moça trouxe um papelzinho Aqui Deixa eu virar Rapaziada Maratonamos ontem Atrás do Atrás do piloto E não teve medo de achar Até o Alisson O torneiro lá de Palhaça Tá atrás desse Desse piloto Pra nós aí Todo canto Não achamos Usado Não existe Só no Mas onde é que tá o novo A ZF Tem um Em Campo Grande Chega segunda-feira Mas nós temos que montar Essa caixa hoje Vou mostrar pra vocês Como é que tá o procedimento Ela vai achar um usado Na ZF Um usado Olha aí ó Ah a coisa começou a clarear Tá melhorando Tá ficando melhor Tá melhorando Agora notícia de primeira mão Rapaziada aqui ó Essa aqui Era a seletora Que nós fomos buscar ontem Aí o Bob Tá desmanchando ela Limpando Higienizando Igual vocês viram lá No 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 Echão Porque não tem como Tu pegar um negócio Desse aqui E levar lá pra montar Né Lá dentro Tem que dar uma garantia Sai montado Tu pode levar uma peça velha De fora Mas eles fazem uma análise Na peça velha Olha aqui ó Tava travada né No próprio ferrujo Ó Tá toda ela rodando Só Só duas Estamos desengripando ela Rapaziada Uma Ali no BR Caminhões Eles pediram Oito mil reais Nessa seletora Oito pau E aí eu vou contar Bem certinho pra vocês Eu paguei Na seletora completa Que custa oito mil reais Aquela capa seca Lá no BR Caminhões Três mil reais Na VPREC Dois e trezentos Vamos trabalhar em cima Do preço da VPREC Aqui oito mil reais Aquela capa seca Dois e trezentos São dez e trezentos Só essas duas peças Esse aqui ó Lá no BR Caminhões Cinco mil reais O cara pediu Compre esse casco aqui Então aqui tem quinze mil reais Pra vocês terem uma ideia Quinze mil reais Se fosse no preço pesquisado E ainda Vai as outras peças Outras coisas Aí o que que E mais o eixão O eixão Nem cheguei a pesquisar preço Só que daí é o seguinte Aí eu paguei sete e quinhentos Sete e meio Na capa seca Bom No que vocês viram Nós indo buscar Lá no vídeo anterior Acredito que foi no outro vídeo já Paguei sete e meio daí Mas só aqui já teria quinze Fora o Fora o eixão ainda Que veio junto Então Vou gastar uns mil Por causa de Correndo atrás das coisas E obviamente Coisa boa Tudo enferrujado Enferrujado nada Ela tava parada E gripou lá né Agora o Bob Tá dando aquele Talento nela Antes de montar Tirando todo o ferruge Tudo Depois lubrifica bem Faz funcionar Pra daí nós montar Peça de primeira qualidade Mesmo ano do caminhão A caixa é a mesma Do mesmo ano Tudo certinho Aí o filé Já tá rodando bem Tava toda travada né Aí agora o segredo é É tirar o ferruge todo Botar pra rodar Isso daqui na verdade Eu nem mostrei pra eles A máquina de lavar a peça lá né Bob Até o Bob ficou de cara né Pega essa peça aqui agora Bota pra lavar lá dentro Da máquina deles né Eles tem uma máquina lá Que lava Bom Muita gente aí que tá assistindo o vídeo Já conhece né Ele lava Com óleo Quente Aí Uma desengripa Tudo fica Tenindo É igual um jatear Aí coloca isso aqui lá dentro Fica o bichão A engrenagem bem soltinha Conforme bate aquele óleo em cima Ela mesmo já vai lubrificando ali ó Vai ficar no jeito Então isso aí que eu me refiro Aí 28 mil 29 mil A caixa da mulher lá Nós vamos gastar aqui Vai dar uns 22 Vamos gastar uns 22 mil aqui Daí você Ah mas é 6 mil reais Cara 6 conto É muita coisa É muita coisa Hoje esse caminhão tava rodando Se tivesse trocado a caixa É assim que será que ele vai rodar amanhã Ou talvez sábado Daí dá 2, 3 dias de atraso Mas são 6 mil reais O teu caminhão ganha 6 mil reais Desligado Parado Aqui não é ganhar É deixar de gastar Até a próxima Tchau 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 Tchau